Essa aqui é a principal, né? Essa aqui, né? A gente olha pra essa aqui. Vamos, bora! Olá, divos e divas! Olha só aqui a gente, Diva Depressão diretamente dessa floresta paradisíaca, dessa praia maravilhosa conversando aqui com vocês, veja só. Olha, gente… Ai, que delícia! Pena que tudo isso aqui é uma grande mentira. A gente tá num chroma key, num estúdio gelado diferente desse ambiente maravilhoso. Pelo menos parece maravilhoso, né, Fih? Parece. Parece, mas quem já assistiu o Se Sobreviver Case sabe que o perrengue, gente, é bem mais embaixo, não tem tranquilidade. Só tem confusão, só tem treta. Pois, sim, uma coisinha mais quente. E será que os casais dessa segunda temporada de Se Sobreviver Case vão suportar o seu cônjuge, gente, por 20 dias isolados numa ilha? Dessa vez tem uma praia, tá? Tem uma prainha, né? Tem uma praia. Mas são 20 dias isolados. E o grande desafio, gente, muitas vezes, nem é o perrengue do mato do calor, da praia, do frio, nem nada disso. O perrengue é o relacionamento a dois. 20 dias, Fih, é muita coisa, tá? A gente tá há 11 anos já, né? Então vocês imaginem o inferno aqui, né? Para de graça, tá? Ai, brincadeira! Mas lá, gente, eles vão ter que responder no final a pergunta que é o grande chamariz aí da edição, se eles vão casar ou não vão casar, né? A gente quer ver casamento. Será que vai casar? Queremos, queremos. Queremos pluralidade também. Afinal, são vários tipos de casais diferentes. Estamos aqui hoje pra reagir justamente a isso. Sim, vamos reagir antes de estrear. Que inclusive, lá no Multishow estreia no próximo dia 5, gente. Dia 5 no Multishow, 10h30 da noite, a segunda temporada de Se Sobreviver Case. Quem tava com saudade, ó… Chegamos aí pra reagir aos melhores momentos da segunda temporada. Mas a primeira temporada também tá aqui nos cards, pra você assistir, relembrar os outros casais. Teve casamento, teve briga, teve um monte de coisa, né? O que será que vai acontecer nessa segunda temporada? Então bora ver, porque eu quero ver a pessoa sem roupa. Vamos lá, gente. Se sobreviver… Ai, vamos tirar a nossa também? Vamos tirar a nossa! Não, gente. Aqui não ia dar muito certo, vocês não iam gostar de ver aqui nada, não. Não tem nada pra ver. Vamos começar então, Fih? Vamos! Ó, gente, já deixa o like aqui no canal, se inscreve. Dá audiência aí pra gente, porque senão a Dona Multishow corta a gente da terceira temporada. Vamos começar aqui então com o primeiro casal, a Tuani e o Jadson, gente. A foto deles já é foto de casal. Você percebeu que já rolou um tempo fazendo um ensaio. É porque eles são um casal, eles são um casal. Caso você não saiba, eles são um casal. Mas é um casal profissional que faz ensaio, diferente da gente que nunca fez um ensaio. É verdade, botou um filtro ali, tem uma coisa meio blogueira, né, gente. Veja só, vamos começar aqui. Meu nome é Jadson Santos. Olha, a trilha é só… tribalista, gente. Que coisa cafona! Ai, cafona, né. Pior que isso, só um remix de tribalistas. E vamos deixar pra lá, né, o Jadson. Meu nome é Tuani Carvalho. Temos um ano. E eles já estão se pegando, gente. Esses vão pro mato, sem casar, já vai ter a lua de mel. Eles vão transar lá. Eles vão transar o rolho. E o Jadson, gente, o Jadson é gostoso. Eu também. Nove meses juntos. Ai, gente, amei! Eu vou até voltar aqui, porque isso aqui é importante. Gente, a Tuana, ela está usando nos pés dela um acessório fashion muito conhecido por fãs de reality shows. A tamanca de Manu Gavassi. Mas no Se Sobreviver Case, não dá pra usar roupa. Então não vai ser nenhum benefício pra ela. Eles vão tirar toda a roupa, gente. Eu, desde o início, fui muito ciumento com ela. Muito ciumento. Mas ela vai tirar a roupa, Jadson. Como que vai ficar o ciúme? Porque vai ter outros casais lá, né, pra interagir. É só uma roupa, é só um corpo, sabe? Ninguém é de ninguém, Jadson. Pode tirar, são 11 anos juntos, né, gente. Já vi do avesso, já vi tudo. A dança em si é a nossa vida, é a nossa arte, é a nossa cultura. A pior prova que a gente vai ter nesse programa e na vida inteira é a convivência. Então, o que mais vai contar? É, você vê que ao mesmo tempo que tem um amor o Jadson já assumiu que a pior prova é a convivência. Ele já tá indo pronto, porque ele já sabe que vai ser difícil. Já rola uma seta por causa de louça, já de toalha molhada… Tô sentindo uma encherência. Toalha molhada… O que você tá querendo dizer com isso? A pessoa, ela escova os dentes, ao invés de secar a mão na toalha ela faz assim… Água, gente! Água, natureza! Água, hidratação! Eu quero fazer assim… Aqui é pra falar da Tuana e do… Não é pra falar do nosso relacionamento. É tudo mentira, gente, tá? Isso aí é tudo mentira. Eu sou uma pessoa super higiênica, assim como a Viih Tube. Lá vai ser o cuidado. Aquela tensão, um com o outro. Se a gente sobreviver, a gente casa… Gente, eles estão num fogo… Eles estão na Lagoa Azul, você viu? Já fizeram um laboratório. É, olha só. Já foram pra praia ensaiar. Sim, acho que a gente casa. Eu acho, meu Deus. Ela acha. Acha não é ter certeza. Se você falasse isso na entrevista, Fih, eu ia meter a mão na sua cara. Porque você já vai passar uma humilhação de 20 dias sem roupa nenhuma levando picada de mosquito pra não casar comigo? Eu ia falar só de raiva, não. Vai casar sim! Ai, olha, gente, outro patamar, tá vendo? Um casal mais urbano, já senti. Porque elas estão no meio de uma avenida. Sim, e é bom a gente relembrar que na primeira temporada tivemos um casal de duas meninas que não aguentaram e desistiram, lembra? Sofreram umas coisas… Sofreram. Mas essa aqui, elas têm cara de ser mais porreta. Elas já estão no estilo. Parece a gente, ó, você sentiu uma vibe? Senti, ó. Meu, o cabelo colorido, as tatuagens… Se bem que assim, como elas são urbanas, pode dar um problema aí, né. Não tô acostumada com mato. Oi, eu sou a Lisa, mais conhecida como Liwari, tenho 19… Witch Liwari! A Liwari é de Mauá, eu tô pensando… Ai, que chique! Caravana de Mauá, um beijo! Ó, Liwari, você não vai me fazer passar vergonha, amiga. Em Mauá, gente, a gente é acostumado com uns matos lá. Eu morava lá perto do mato, não sei se ela também morava. Um beijo que tem, um mosquito que pica… Isso tudo. Tudo isso aí. Eu sou Edê, conhecida como Witch. Tenho 38 anos. Nós estamos juntos há dois meses. Dois… Ah, não, gente. Dois meses juntas, já vai passar 20 dias no mato, vai terminar. Essa não casa. Nossa, que negativo! Essa não casa, gente! Eu acho que é assim, é um bom teste pra ver se essa relação vai pra frente. Em dois meses, eu já vou ver, já vou passar o inferno com você. Pra ver se vai ser legal. É, a prova de amor. Tem gente que fica 11 anos junto, gente, e não aguentaria se bem. Então às vezes, um pouquinho tempo de relacionamento, até… Retira o que eu disse. É, porque depois de um tempo fica difícil desvincular. Fica muito difícil. Já tem trabalho junto… Começa a trabalhar, inventa de ter canal junto. Aí se fudeu. A gente tem uma relação muito fracificadora. Olha a Tamanca, falso alto. Eu sou praticante de BDSM. Ai, ela faz BDSM, gente. Gente… Homem é mais pra uma play, um joguinho de BDSM. Nossa, ela passou uma faca na minha mão. Ai, você viu que ela falou que homem só serve pra ela pisar. Tá certo, amiga. Tem que pisar mesmo, que macho é tudo chato. Mano, para! Pisa menos, pisa. Ai, saudades, Aretuza. Ela tá no vidro, olha isso. É que a casa delas é própria pro BDSM. Elas trabalham com BDSM, tem todo um ambiente. Ou seja, o mato é totalmente o contrário disso, gente. Mas aí, se ela… Pra coiar o pé. Acredito que é uma relação de respeito e lealdade. Vai ser uma experiência única. Nosso estilo de vida é muito diferente do que vai acontecer com a gente. Ah, as fofinhas! Senti que tem um amor, senti que tem um amor. E o bom do pole dance, gente, é que elas vão poder praticar num coqueiro, por exemplo. Elas fazem pole dance? É, eu vi ela rodando num pole dance ali. Dá pra subir pra ganhar um coco, um cocos… Ou seja, elas vão ter já essa experiência de pegar a fruta na árvore, entendeu? E às vezes, sei lá, um chicote pra caçar… É, e como ela sabe bater, às vezes vem um bicho… Bate no bicho, pra não morrer do bicho. Luizabel! Ó, Thaís e Ricardo, vamos lá. Próximo casal aqui. E é aquele casal que se encoxa na hora de tirar foto, ó. Chique, chique, gente. Isso é um clássico. Isso é um clássico. Passou um ventinho, o Ricardo já fica, ó… Oi, meu nome é Thaís. Oi, eu sou o Ricardo. Nossa, a Thaís tá animada! Ah, Thaís tá animadíssima! Eles têm bastante tempo de namoro, quer ver? Eles vão ter certeza absoluta que eles têm, quer ver? Ó, o Ricardo, eles são de São Paulo… Estamos em São Paulo e estamos juntos há sete anos. Sete anos, sete anos. Você já perdeu a força de viver. Você vai se lascar, tá? Você já tá cansado… Você vai se lascar, certo? Eles estão numa praça, gente. Todos casam lá, tudo num rolê, tudo legal, numa cachoeira… Eles estão numa praça. Eles estão indo tomar uma breja. Ah! Ó, dadinho de tapioca… Essa é a vantagem dos sete anos. Porque aí você já sai pra tomar um botecão, sabe? E todo mundo já enche a pança de porção, já. Nem transa, só deita e dorme, sabe? Deixa eu falar um negócio aqui, ó… O quê? Ô, amiga, enche o rabo de tapioca, porque lá na ilha vai dar fome. Vai dar fome. Vai dar fome. O shopping nunca mais saiu. Ai, rolou um beijo. Um beijo, com gostinho de tapioca. E a caipirinha, né, meninas. Beijo em cima e esquenta embaixo. Eu tenho um pet shop há três anos, amo o que eu faço. Eu tenho seis cachorros. Eu não tenho dúvida que ela gosta mais dos cachorros do que de mim. É verdade. Gostei dela! Porque eu já amei que ela é sincera, prefere os bichos. É muito mais fácil gostar de bicho do que de gente, Thaís. É Thaís falando dela? Não acredito, Thaís. Arrasou, sou fã da Thaís, tô torcendo pra Thaís. Eu gostei dela também. Gostei dela. Ela não tem vergonha, ela manda mesmo. Eu senti que ela manda nele. Ele tem uma cara de pau mandado. E eles vão tretar lá? Eu tenho certeza absoluta que eles vão tretar. Eu já tô apostando aqui, Multishow, ó. Esse casal vai tretar. E se não tretar, a Thaís vai dar um jeito de tretar. Eu moro com a minha mãe, ele mora sozinho. Mas não moram juntos. Há um grande risco de lá a gente ter um estresse muito grande como casal. E a gente não continuar mais juntos. Esse é o maior medo dela. Porque lá eles vão ficar 24 horas, um do lado do outro, né. Sim. E aí, além da convivência, tem as provas, né. Tem que acender o fogo. Pois é. Tem que fazer a cabana. Se eles morassem juntos, eu diria que é mais fácil. Porque quando você mora de tempo junto, assim, com a pessoa você já se acostuma às manias dela chata, né. Sim. E o estresse dela, as chatices dela. E ela te acusando de um monte de coisa na frente dos outros. Você acostuma com isso? Você acostuma, né. Só não casou ainda, porque não deu pra fazer com o mando figurino, né. A gente quer fazer tudo certinho. Ai, você quer casar quando tiver pra ir pra igreja, ter a festa… A cara dela da Thaís tá ótima, porque ela tá querendo muito, muito casar. Eu achei que ele que inventou isso, ele nunca nem falou pra ela. Olha a cara dela, ele nunca falou pra ela isso. Eu vou esperar o próximo casal pra me falar sobre uma teoria que eu tenho aqui. Tá bom, a teoria da conspiração. Já deixa o like se você quer saber a nossa teoria, gente. Porque a gente é perita de reparar na vida dos outros, a gente vai acertar tudo. Eu sou o Gerson Yamanaka. Eu sou a Alice. Ai, eu sou terapeuta tântrica. Ai, terapeuta tântrica, gente. E no outro, tivemos um hipnólogo na primeira temporada, né. Aí vocês lembram que ele era um saco, né. Ele era insuportável, gente. Mas é uma coisa tântrica, mas assim… É, usar o cu, né. Sim, ó… Já vai estar sem roupa mesmo, né, gente. Ele era gogoboy. Ele era gogoboy! Ai, eu tô amando esse casal. Eu amei! É o melhor casal até agora. O gogoboy tem que saber pegar no… No pole dance, gente. Ah, não, pole dance… O gogoboy não fica no pole dance, né. O gogoboy faz aquelas danças meio assim, batrão, sabe. Você já viu a dança de gogoboy? É uma coisa mais… O povo LGBT tem os gogoboy na balada. Aí a gente vai pra balada, a gente não quer… A gente quer ver drag performar no palco. A gente quer ver drag fazendo show! Vocês pensam que viado gosta de gogoboy… Boboboy é ótimo. Viado não gosta de gogoboy, gente. Porque gogoboy é uma coisa cafona. É verdade, detesto, detesto. Vamos acabar com o gogoboy. Mas eu dei um jeitinho de tirar daquele meio ali. Porque tinha muita visibilidade, né. Não é muita confrência, mas a gente pôr muita atenção. Abusiva. Nossa amiga, a profissão dele, né. Proibiu ele do relacionamento. É o legado dele, ia deixar um legado. Mas a gente fica a ter um carinho nele. É um casal carinhoso, ó, veja só. E ele tá com coques samurais, vocês perceberam? O que você tem contra os homens de coques, cabelo grande? Nada, só dei essa informação aqui, só joguei. Não, mas o dele nem forma um coque, ó. Isso aí parece um espanhador, nem forma. Nós estamos juntos há seis anos. Nossa relação tá passando por um momento de monotonia. Então resgatar… Ah, já caiu na rotina. Eles estão assistindo séries… Gente, eu amo que… Aí pede a comida, come a séries… O jeito dele de falar que o Hans-Ton da Vigna tá uma porcaria foi falar que tá na monotonia. Não, ele quis dizer que já tá de saco cheio. Chega o momento da relação que você precisa ali fazer alguma coisa… Chamar uma terceira pessoa. Não, não é isso. É sobre isso, sabe. Chama duas, três, quatro… É tanta gente que você nem vê o cônjuge, você perde. E essa é a intenção, né. Essa é a ideia. Mas depois da vacina, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não vai me fazer igual o cara do negócio lá da água. O início de relacionamento, eu acho que ia ser algo muito bom, assim. Fofinho, fofinho. Estou se beijando toda hora. Se a gente sobreviver, a gente vai casar? Se a gente sobreviver, vamos casar. É, eu senti que ela quer… Ah, eles vão casar. Eles querem casar, sim. Mas eu achei que é um casal, assim, apesar de ele ter falado que caiu na monotonia. Eu senti que tem um amor de verdade aqui. Super, foi fofo. Eles não estavam numa praça? Sim. Eles foram num restaurante, sabe? Ela não disse que prefere os cachorros do que o marido, né? Iiiiih… Que o namorado. Ah, então tá bom. Então tá bom, né, amiga. Vamos continuar, então. Ai, quanto beijo! Fiquei irritada. Nossa, ahn, 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 ahn… Saudades, né? Saudades do seu carinho. Gente, já conhecemos os casais. Já deu pra dar, assim, uma bisbilhotada no que vai acontecer, né, assim, um gostinho. Não, mas a gente tem mais um aperitivo aí. Tem mais gostinho, né, Fih? Mais um gostinho, mais um dadinho de tapioca, né. Uma brejinha. Ai, dadinho de tapioca é tão ruim, né. Quem que pede isso, né, gente? Quem é um bar e me pede uma porção de dadinho de tapioca quando você tem uma coxinha, quando você tem uma picanha… É aí que você vê que a Thaís, gente, ó… Esse relacionamento está acabado! Mas já conhecemos os casais, agora a gente vai ter um gostinho do primeiro episódio da chegada deles ali, né, na ilha, eles tirando a roupa, né. Vamos começar agora, então, esse gostinho? É o primeiro desespero, então. É o primeiro pânico, gente. Vamos lá, se sobreviver em casa. Ih… Agora quero ver. E agora? Agora eu… Ai, essa daí é a caixa com as coisas, né. Eles recebem uma caixa com algumas coisinhas lá. Com alguns itens, pra ajudar ali no começo, né. Assistam a primeira temporada, gente. Assistam, vai estar o link aqui, pra vocês verem mais ou menos como é que funciona. Assistam e reparem no Estefano. Eu só vou falar isso. Reparem no Estefano, gente. Tá, chegaram lá com a caixa. Chegaram. Agora chegou a hora de tirar a roupa, tá? São 20 dias sem roupa. Vou começar com a camisa. Ai, meu Deus do céu. Nossa, tirar a roupa foi um choque, assim, pra mim. Me senti muito vulnerável, depois que eu tirei a roupa… O Gogoboy? Como é que ele é o Gogoboy? Vizinha de sunga, enfiada no rabo! Enfim, a hipocrisia… Enfim, a hipocrisia, gente. Você se perdeu na personagem, amigo. Olha o meme da Pepita aqui, ó. Como assim, gente? E a menina já tá… Foda-se. Ela já tá bem avontada. O corpão dela, gente. A confiança que eu tava deu uma… uma baixada. Não, agora falta o último. Um dos mais importantes. Um dos mais importantes! Não, gente, esse boy é muito chato. Ele tirou o coque, era o mais importante. Ele tava causando cada roupa. E depois me fala que o mais importante é o coque. Mas eu entendo, porque eu, blogueirinha, cabelo grande é difícil. Ana Clara… Ana Clara, BBB. É difícil, gente, sabe? É um desprendimento você soltar o seu cabelo, né? É um desprendimento. Vamos militar, vamos criar essa militância. Eu já tô sentindo que ela vai ficar brava com ele. Eu achei, eu tô achando que ele lento, devagar… Nossa, o cabelo do Egito que ficou, parece um cacho de banana. Gente, eu tô amando. Esse casal vai ser o alívio cômico, eu tô sentindo. Eu também tô sentindo, eu tô sentindo. Agora é o casal, né, mais… Nossa, esse aí já tá pegando fogo o negócio, gente. De Tony, que foi o que me fortaleceu pra seguir em frente. Ai, gente, ele é muito gostoso. Eu não tô aguentando. Eles já estão preparados, você já sentiu? Já estão preparados. Eles entraram pra vencer isso. Embora não tenha um vencedor. E pra transar. Nos casamentos… No Alec. Tão feliz, tão feliz, tão feliz. É que a força é agita nesse momento, né. Beijinho! Esse vai casar, mostra uma bundinha. Não põe a tarja na bundinha, que é importante às vezes, né. Importante, tá. Eu adoro, gente. Mas isso também é o primeiro dia. Primeiro dia, depois… 30 graus! 30 graus! 30 graus! 30 graus, gente. É uma coisa difícil. Mas é melhor que você não passa frio, né, ou não. É, a noite sempre faz frio no mato, né. Vamos achar o abrigo? Vamos achar o abrigo? Só faltou dar um tapa. O outro lá, beijinho… Vamos achar o abrigo. É assim já. Você viu no mapa onde é? Tem que voltar pra praia. Vamos lá pra praia que a gente resolve. Au! Tá vendo? Deus castigou. Foi grossa, meteu a cabeça no tronco. É porque, gente, você já vai nesse clima pra lá, você atrai. Ela já bateu a cabeça, ela já vai brigar… E aí, esse é o tipo do casal que às vezes vai em busca de uma resolução, né, gente. Você vai lá, uma terapia no meio do mato… Encontro-fim. Exato! Às vezes precisa disso pra terminar, né. Então, a minha teoria… Vou falar aqui, tá? Vou falar Multishow. Eu acho que as pessoas entram ali ou pra casar ou pra se separar mesmo, sabe? Uma desculpa. Ai, não aguentei você no mato. Já quer terminar sete anos juntos, não sabe o que dizer? Multishow, me chama que eu vou. Não, eu tô falando eles. Ah, eu achei que você queria ir pra lá. Não, eu não vou interpretando, Fih. A gente ganha dinheiro juntos, você acha que eu vou querer separar? Ah, me machuinho. Ah, beleza. Não, não é possível. Vai, mano, desanima não. Vai procurando a atriz. Não, não é possível. É possível. É possível, você topou a amiga, tá reclamando do quê? Ricardo, fala comigo. Tô vindo, tô vendo. Então fala. Vamos sozinha? Tô pensando. O Ricardo, fala comigo. Poxa, eu tô pensando. E é exatamente assim em casa. Eu não deixo você falando sozinho. Eu que falo, e você não me responde um monte de vezes. É que às vezes é melhor ficar em silêncio, né, pra evitar. Olha… Tem um mapa, né, menina. Jogos morados. Estupamento vermelho, eu abri. Estou preocupada com fogo, por conta. A mina do BDSM falando que tá preocupada com fogo, gente. É porque ela tá falando do fogo de acender, né. Ah, o fogo, no caso… A gente descobriu aí que é difícil mesmo. O fogo não sai fácil, assim, que nem a gente pensa que sai. Sim, mas ela tem o fósforo, pelo menos, né. Isso ajuda. Ou não, vamos ver. É do frio que a gente sente, né. A gente tem um percentual de gordura mais baixo. Então qualquer ventinho que passe, eu já… Gente, tem até a bunda tatuada, né, que chique. Tudo tatuada. A bunda tá… Como vai arranjar um emprego, essa menina? Nossa senhora, né, aquela tia bem chata. Ai… Tem um frio. Vou acender, tá? Vamos ver. Ó. Ah, deu certo aí, ó, tá vendo? Elas são rainhas. Deu certo. Ai, peste. Não deu certo, não. Ai, peste. Ih, paguei. Paguei, paguei. Tá boa. Isso aqui não tá legal. Não. Isso aqui não pega… O que que tá legal aí, né, amiga? Sem roupa, os borrachudos tudo picando, o corpo inteiro… Isso é o primeiro dia. Primeiro dia, gente. É o primeiro dia, são 20 dias. É só um gostinho aqui, pra você já ficar lueco e de vontade de assistir a estreia de Soberviver Casa, gente. E o melhor de tudo isso é que no Multishow também é assim. O camarim não tem luz, não tem nada. Você acende a fogueira e você sente muito. É, gente. Que melhor que é verdade. Muitas das vezes é assim. Não tem fogo. Ai, não entendi como é que alimentava ele. Rapidamente queimou aquele fogo e me apagou. Daí, fui pra uma nova tentativa… Não, arrependida. Arrependida, assim… Ai, por que não foi pro BBB, gente? Por que não foi pro BBB? Gente, meu Deus. Ai, ele pega… Em nome de Jesus. Isso faz muito rápido, tá vendo? Ó, rainhas, conseguiram. Conseguiram. Eu vou passar pano pra elas, gente. Elas vão ser podres e eu vou falar que elas são incríveis. Vamos passar o pueno? Vamos passar o pueno. Rainhas, lenda… Duas meninas aí, ó, representatividade, né, poxa. Também acho. Nossa, é um menino. Mas vai acender, gente. Fé que vai acender. Ó, fazer uma barra, uma barraca… Você tem o que fazer, né, a sua decora. Acabou? Ah, como assim que acabou, gente? Eu quero ver mais! Acabou! Eu queria ver o desfecho. Será que vai pegar fogo… Ela vai botar fogo na mata toda, essas duas? Não, não pode, senão… Vai botar em tudo, gente. Não vai, não. Mas… Primeiras impressões. Primeiras impressões aqui, ó. Tá. Eu não lembro o nome dos casais. Vamos pegar a folha aqui. Desculpa, moça do Multishow. Vamos pegar aqui o nome. Qual casal vai morrer na praia, Fih? Como assim? O que eu digo morrer na praia, assim, é que vai chegar quase lá. Mas não vai chegar lá. Vai acabar antes. Ou o relacionamento vai acabar antes, ou vai desistir do programa. Quem que você acha, assim, que tem essa vibe? A gente vai ter que ser pelas primeiras impressões ali, né. É, não tô julgando, mas já julgando, tá? Quem sou eu pra julgar? Senti ali a Witch, sabe? A Witch, as nossas migas tatuadas. Sim, senti. Senti que elas estavam ali com uns perrengues. É, o fogo não acendeu… Não estavam mais sorrindo quando não estavam mais rindo da situação. Porque às vezes a gente ri ainda do desespero. Mas já não tá rindo mais. E elas tudo assim, passando frio. Se coçando… Elas não são do mato, gente. São da cidade. É, não sei. Tô achando que ali vai morrer na praia. Agora eu vou perguntar o óbvio. Mas o óbvio às vezes precisa ser dito, né. Qual casal vai ter a primeira DR, gente? Eu não sei. Já teve, né, Alicia, viu? Já teve, já bateu a cabeça no tronco. Vai falar comigo? É, fala comigo. Gente, a Thaís, ela é do tipo que você não pode chorar fã sozinha. Eu gostei dela, me julguem. Gostei da Mamacita. Gostei. Saudades de Mamacita, gente. Ela vai ser a Mamacita da edição. Eu senti. Eu senti também. E quem vai chorar primeiro, Fih? Eu acho que vai ser o Gogo Boy. Acho que é o boy da Thaís, né, vai chorar. Ele já tava chorando de soltar o cabelo. É verdade. Soltou o cabelo, ela tá chorando, gente. Ele vai chorar e a moça vai ter que aplicar um golpe tântrico nele. Pra ele parar de chorar. Ah, mas aí ele vai gostar. Tem uma outra edição… Lembra que teve um rolê, assim… A hipnose, que um ajudou o outro. Viu? Aprendi lá na última edição com isso aqui. Vai comentar aí o que você acha, a mesma coisa que a gente. Comenta aí. Vem fofocar com a gente. Você já faz isso com seus vizinhos. E qual será que vai ser o casal que não vai aguentar o fogo e vai se pegar na lama, gente? Nos mata tudo. Com o mato cutucando? Pode ser, cada um faz o que quer, né. Ah, é a Thoane ali. O Jadson e a Thoane, eu senti um fogo, gente. Eles não param de se alisar, gente. Não para! Como é que faz, gente? O negócio levanta ali, né, no momento. O Jadson vai ter que tomar cuidado, porque bate um ventinho, né. Bate, um mamilo, né, fica pontudo. Já fica pontudo, o Pipil dá uma coisadinha, né. Mas eu acho que se já tá lá, já se joga também. Se entrega, a gente agarra com o cipó, né. Ai, Thoane, a profeita. Agora conta pra gente quais são as apostas de vocês. O que vocês acharam, as primeiras impressões dessa segunda temporada que eu acho, Fih, que promete. Promete! Comenta aí, gente, qual é a sua torcida de casal, tá? E também até diria aí pra vocês chutarem se esse casal também vai durar até o fim disso. Vocês acham, gente, mais algumas gravações, a gente não se aguenta mais, né. É, a gente já tá vindo de uma quarentena aí, né. Que já tá difícil. É isso, né. É sobre isso, é sobre isso. Nesse clima gostoso que a gente entrega esse vídeo. Uma delícia! Bota aqui a praia, Dona Muchopa, né. Já que não dá pra ir pra praia de verdade, pelo menos é uma praia de mentira. Vamos se iludir, né. Vamos se iludir, faz parte. Faltou um coco, faltou uma coisa. Faltou um Estefano aqui pra gente, né. Tchau, gente, até a próxima! Já conhecemos os cadarres, né? Já conhecemos os cadarres, né? É um aperitivo. É uma entradinha. É um tadinho de tapioca. Calma! Quem pede tadinho de tapioca, né, numa plombarca? Calma, tá bom. Esse relacionamento está acabado. Ninguém pede tadinho de tapioca. Espera pra falar no vídeo, que tu é ótimo. Vamos lá. Nem eu tô aguentando, gente. Besta. Aqui foi nada.